O capítulo é o 43, quando nós começamos a ler a respeito do profeta messiânico, nós encontramos no livro de Isaías, nesse capítulo 43, a respeito do Deus de resgate, e ali no versículo 13 diz assim, ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazê-lo escapar das minhas mãos, operando Deus, quem impedirá, enquanto você vai pensando nisso, eu queria apresentar meu material, nós temos a camiseta do ministério, posso falar, se Cristo comigo vai eu irei, e uma novidade agora maravilhosa, que eu cheguei aqui, eu vi agora sim, não tinha visto essa cor, é a cor lilás, e a cor lilás, na corometria quer dizer equilíbrio das emoções, olha que coisa linda, tem mulher equilibrada aqui? Eu vou deixar essa pergunta, pastor, o que é mulher equilibrada? Mulher equilibrada é aquela que não cobre o copo, não, mulher equilibrada é aquela que não dá os gritos da hora da escola, que parece que o cabelo da criança resolve ficar armado, e ela fala, não, vai dar tudo certo, eu não vou perder o equilíbrio, então, se você é uma mulher equilibrada, vai lá e compra uma caneca, interessante que nós trouxemos algumas cores, mas dessa lilás só tem cinco, então quem for equilibrado, sabe o que deve fazer, aí já não vai nem deixar comigo mais, vamos lá, no livro de Isaías, no capítulo 43 e no verso 13, Isaías está como profeta, trabalhando em favor de um povo, um povo que está desequilibrado, um povo que está preocupado com as dores que eles viveram no passado, um povo que está carregando marcas de perdas, e aí Deus levanta Isaías para trazer novamente Isaías ao foco, ô meu Deus, você não quer deixar esse povo vir aqui para o corredor não, pastora? Vem, ó, vem aqui na escada, vem para cá meninaiada, meninos, menina, se você não tiver de minissaia, vem aqui ó, dá para sentar na escada, é não, porque minissaia dá problema, daí o pastor, vem, 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 para desafogar um pouco a porta, aí está terrível, mas não pode ter vergonha, porque eu estou sendo filmada e tenho tempo para pregar, vem, 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 corre, 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 só os que estão cheios de Cristo, venha para a frente e sentem na escada no nome de Jesus, pronto, ó, aqui já apareceu, desse lado tem alguém cheio de Cristo? Se estiver cheio, vem aqui e senta na escada, só quem está cheio de Cristo, aí ó, vai melhorar, não melhorou? ó, ó, descarpão de pé, filha, não dá... pastor, eu tenho direito a 10 minutos a mais, só porque eu organizei... 10 minutos a mais, pode zerar... é, pode zerar... pastor change, fale para ele zerar no nome de Jesus... Gustavo começa tudo no começo Ele é convertido Pronto, aí deu certo agora Zerado, bora Quando nós começamos a ler o livro De Isaías Nós começamos a ver Isaías Trabalhando com um povo que está Desmotivado Com um povo que perdeu o seu equilíbrio Porque diante das lutas E das adversidades Tudo que o inimigo quer é que nós venhamos Perder o nosso equilíbrio Isaías, ele está Indo conversar com o povo Israelita, e a primeira Palavra que ele diz Nesse livro de Isaías, no capítulo Específico, esse capítulo 43, ele está dizendo assim Eu conheço um Deus Que é o Deus de resgate Ah, nessa noite eu quero convidar você A levantar a tua mão e dizer Que esse resgate chegue até a minha casa Que esse resgate chegue até a minha família Que esse resgate chegue sobre a minha identidade Eu passei por muito tempo de antes Sendo criada por uma família desequilibrada Eu passei durante muito tempo da minha vida No lar onde não existia o amor, a compaixão Onde não existia a misericórdia Onde não existia a dignidade Uma criança que foi abusada aos oito anos de idade Por incrível que pareça O pedófilo frequentava a minha casa O pedófilo era amigo dos meus pais E por falta da união familiar Por falta do equilíbrio Se puder baixar a frente musical Porque está na frente minha Por causa do desequilíbrio Que existia dentro de casa Quando eu passo por aquele processo De pedofilia Eu não tenho pai e mãe Para poder contar aquela dor Meu pai era um homem alcoólatra Um homem que tinha um sério perfil De falta de caráter Um homem que adulterava e trazia Homens e mulheres Para dentro do nosso lar Um homem que ele Em tempo de calor Ele fazia xixi na garrafa Na jarra de suco E colocava dentro da geladeira Para quando eu chegasse da escola Ou a minha mãe chegasse do trabalho Viesse daquela empolgação De matar a sede A gente virava e ia beber Quando ia ver Era a urina do meu pai Que estava ali naquela jarra Uma família realmente destruída Uma família sem nenhum equilíbrio Durante algum tempo da minha vida Eu disse que o que faltava Na minha casa Era dinheiro O que faltava na minha casa Era porque faltava amor Mas eu entendi Que na minha casa O que faltava Era Jesus Cristo Eu quero dizer que na sua casa Pode faltar dinheiro Pode faltar comida O que não pode faltar É a presença de Jesus Cristo O que não pode faltar É o amor de Jesus Sobre a minha E sobre a tua vida Foi nessa ausência de Jesus Que eu cresci nesse lar destruído Nessa ausência de Jesus Que eu encontrei com um homem Mais velho do que eu Que muitas das vezes Para me trazer para perto Ele usava uma das linguagens Poderosas do amor Que é a linguagem de afirmação Eu não sei se hoje Você na nossa casa Disse para a sua esposa Você disse para o seu esposo Para o seu filho Eu te amo A palavra de amor Também é um gesto de servir Quantas vezes nós fazemos Um arroz Um café E ninguém para Por olhar e dizer Obrigado porque você cuidou de mim Obrigado porque hoje Você dispensou um tempo Para fazer uma comida gostosa Aquele homem Ele começou Trazendo umas qualidades Que eu não encontrava Dentro da minha própria casa Dentro da minha casa Eu era burra Eu era brava Eu era chata Dentro da minha casa Eu era uma criança Barulhenta Eu costumo dizer Para a senhora Andrade Que se fosse fazer Para as pessoas Que tem mais De cinquenta anos Se fosse fazer Alguns estudos Todos nós Acima de cinquenta Passamos por TDAH Todos nós Passamos por doenças mentais Só que nós não tínhamos médico Para que viesse Nos analisar Para que viesse Dar uma receita E aí aquele homem Naquela palavra De afirmação Trazendo para a minha vida Quando menos eu esperei Ele me expropou E ele me expropou De uma forma tão Imbecil Inútil Porque ele me expropou Com algo Que eu tinha que ter Dentro da minha casa É algo que você tem que ter Dentro da sua casa Tempo de qualidade Com a sua família Não, não Não adianta você ser excelente E notar Não adianta você ser excelente Do teu trabalho Não adianta você ser maravilhoso Com o seu vizinho Se você não for uma bênção Para a tua família Não, não Não adianta você guardar A melhor louça Guardar a melhor toalha Guardar a melhor talher Para receber visita Se você não dá um tempo De qualidade Para a sua casa Para a sua família Minha casa foi destruída Eu entendo que como criança Aos meus oito anos Quando eu fui estrupada Quando eu subi no altar Esses dias Eu até Chorei de emoção Porque eu lembrei de Malco Quando o Pedro Cortou a orelha de Malco Ele não estava cortando Apenas uma orelha Ele estava cortando Um projeto Ele estava cortando Um sonho Ele estava cortando Algo que Malco Já vinha se dedicando Para ser Mas veio Jesus E colou a orelha de Malco No lugar Dizendo Ninguém corta Ninguém tira Aquilo que eu determinei Para você ser Talvez no meio Daquele estrupo Daquela violência Satanás estava dizendo Ela nunca vai ter Um encontro com Cristo Ela nunca vai ter Uma família Mas aí veio Jesus Colou a minha orelha de volta E me deu uma família Maravilhosa Para eu poder dizer Eu e a minha casa Nós servimos ao Senhor Aquele homem Aquele pedófilo Me seduzia Me seduzia Com pão novo Aquele pedófilo Me seduzia Com uma lata De saidinha Aquele pedófilo Me seduzia Com bife Porque muitas das vezes Os finais de semana Do meu lar Ela espera Do término De uma feira Para que eu Minha mãe E meu pai Fossamos catar Na feira Aquilo que sobrou Ah Eu lembro eu A minha mãe Recebendo de presente De aniversário Uma lasanha Da patroa dela E meu pai Quando vê aquela Travessa de lasanha O meu pai Evacua em cima Da lasanha Para que eu e minha mãe Não viessemos comer Uma casa destruída Uma casa sem paz Mas a misericórdia De Deus Alcançou minha casa Seja profeta Dessa noite Diga misericórdia De Deus Vai alcançar Tua casa O meu pai Com 37 anos Ele passa de frente De uma igreja evangélica Deus começa a trabalhar Na nossa família Desta forma Nós vamos morar Próximo de uma igreja evangélica Naquela passagem De inda e vindas A serviço A minha mãe E meu pai Eles frequentavam Um terreiro espírita O qual se dá O nome de Candombré Naquelas indas e vindas O meu pai Escutava a igreja De Cristo Dizer glória a Deus Aleluia E meu pai dizia assim Eu não consigo entender Esses crentes No meio da luta No meio da prova Eles ainda encontram Forças Para ir para um culto E glorificar o Senhor Ah tem muita gente Aqui em São Mateus Que parou e está dizendo O que é que está acontecendo Na Devec Que eles ainda param Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Não Ah talvez você não entendeu Mas tem vizinho passando aí E está dizendo Está na prova Está desempregado Está doente O marido está nas drogas Está com outra Mas Deus ainda levantou O povo santo Para dizer Glória a Deus Oh se você pode Aplauda A Jesus Nessa noite Exalta Glória a Ele Glória a Deus Deus é maravilhoso O meu pai Com 37 anos de idade Ele passa Num culto pentecostal Num culto cheio Da presença de Deus Não Quando eu digo O culto cheio Da presença de Deus Não é aquele culto Que sapateia Não é aquele culto Que cai no Espírito Porque tem gente Que cai no Espírito Mas quando levanta Parece que está endemoniado Porque é cheio De palavrão Cheio de ira Não Não adianta cair no Espírito Se você não consegue Ficar de pé na presença Não adianta sapatear no Espírito Se quando você está na presença Você se perde Você se vende Você perde O seu equilíbrio Meu pai passa Naquela igreja E ele sente No coração De entrar-lhe Enquanto ele entra No culto A palavra que é liberada Naquela noite Na vida do meu pai Deixando frisado Que meu pai Na época Tinha 37 anos de idade A palavra que é liberada Para o meu pai É essa Eis que o Senhor O teu Deus Estou te preparando Um lugar Aquele homem Que é bravo Aquele homem Que é praticante Da violência doméstica Existem vários âmbitos Da violência doméstica Algumas pessoas Pensam que a violência doméstica É a agressão física Mas existe A agressão mental A agressão financeira Ah, mas outro dia A gente fala sobre isso Eu sei que aquele homem Entra na igreja Com 37 anos de idade A palavra que vem liberada É essa O Senhor O teu Deus Estou te preparando Um lugar O meu pai Ele recebe a palavra E ele entrega a vida Dele ao Senhor Jesus Cristo Meu pai chega em casa Feliz Ele chega em casa Com a Bíblia na mão Dizendo Olha Eu entrei ali Na igreja dos crentes E eu recebi Uma palavra Extraordinária A minha mãe Está olhando para o meu pai Sem entender muita coisa E aí ele diz assim Olha Deus tomou o pastor E disse Eis que ele está Me preparando o lugar A minha mãe Que não era entendida Não conhecia O poder sanador de Deus Ela começou a esbrajejar Começou a falar palavrões Pegou a Bíblia Começou a bater Com a Bíblia no meu pai O meu pai Que era pavio curto O homem estourado Ele estava parado Olhando para a minha mãe E ele dizia assim Olha Você pode fazer O que você quiser Mas nada vai tirar A minha paz A primeira coisa Que eu entendo Quem tem Cristo Não perde a paz Ah não, não Quem conhece a Cristo Ele não fica desesperado Com o que estão postando Sobre ele no Instagram Ele não fica desesperado Do que estão falando com ele Ah, quem tem Cristo Ele tem Você tem paz aí? Quando A minha mãe Vê que o meu pai Está decidido A servir a Jesus Ela diz Então você vai Embora de casa Eu quero que você saia Da minha casa Eu sou criança Eu estou com os meus Onze anos de idade Eu agarro nas pernas Do meu pai Porque embora Meu pai Fosse um péssimo homem Ele era meu pai Ele não era um homem Provedor Dentro de casa Mas ele era meu pai Eu não tinha a dimensão Daquilo que o meu pai Prejudicava a minha mãe Eu acho tão lindo Como Quando a mulher E o homem Tem uma saúde mental Um equilíbrio emocional Que não coloca Os seus filhos Contra os pais Tem muitos casamentos Que terminam E o pai Ou a mãe Coloca os filhos Contra Dizendo Está vendo? Aquele seu pai Ele não presta Está vendo a sua mãe Ô querido Existe ex-marido Existe ex-mulher Mas não existe ex-pai Não existe ex-mãe Ah Uma das melhores coisas Que tem É você preservar O nome Que estão tentando Roubar de nós Que é chamado família Ainda que venha Desvincular um casamento Não deixe que os laços Da família Sejam quebradas Não traga assuntos adultos No meio de crianças Porque crianças Não tem capacidade De dar a solução Para o seu problema Eu choro Porque o que eu estou vendo ali Meu pai vai embora A minha mãe Com piedade de mim Ela olha e fala Vamos fazer o seguinte Você vai dormir aqui hoje Porque a Sandra está com esse escândalo aqui Mas amanhã cedo Eu quero que você vá embora Meu pai Ele sorri para a minha mãe Ele fala Fica em paz Deus já me preparou Um lugar Ainda bem que alguém Deu glória aqui Quando foi de madrugada A minha mãe contava Que ela sentia um calafrio Uma indisposição no corpo Ela levanta E vai acender uma vela Para os exus Para aquilo que ela acreditava Para aquilo que a crença dela trazia Ela está fazendo As oferendas para os exus E quando ela levanta Ela vê uma sombra Saindo do quarto Ela diz Tem gente em casa Ela vai correndo Chamar meu pai Quando ela vai chamar meu pai Meu pai estava morto Deus realmente Tinha preparado o lugar Essa palavra é para você Talvez você está dizendo Não, nunca vai sair da bebida Nunca vai sair da prostituição Nunca vai sair do roubo É mentira de satanás Se Deus fez uma promessa De que vai salvar Ele vai salvar Não, não É mentira do diabo Que para tua casa não tem jeito Que para tua... Não, não Se Deus falou Não importa onde esteja Não importa quem seja Ele é fiel para salvar Ai, aplaude por Jesus Glorifica Ele Exalta Ele Bendiga Ele Oh, o Rei da Glória O Deus Poderoso É Ele, é Ele É somente Ele Ele vai A súbia Ele é banda A saia A coube A nirrefaz Eu queria pedir para você Que estava aqui no louvor Está linda Fique de pé um pouquinho Ele é banda Não confunda ela Isso Ela já estava levantando Quando falou linda Ela não teve dúvida Interessante naquela perda do meu pai Eu achava que tudo ia dar errado para mim As coisas já estavam difíceis E quando eu vim para Cristo Uma das maiores dificuldades que eu tive Foi eu entender que Deus é pai Eu precisei ser tratada no quesito paternidade Enquanto eu estou falando sobre o meu pai O meu Deus diz assim Diga ela Que eu tenho colocado ela no meu colo Todos os dias É o Senhor quem te guarda Eu vejo um Deus de paternidade Te visitando E dizendo Sou eu teu pai Sou eu quem cuido de ti Porque há momentos que tu diz Ah, se o meu pai Ah, se a minha mãe E Deus está dizendo Pai e mãe Pode falhar Mas eu sou um Deus que não falho Eu cuido de ti Diz o Senhor Paternidade Ficam Duas pessoas desequilibradas Meu pai morre Fica a minha mãe Uma mulher A deriva Uma mulher que está na bebida Que está na prostituição Uma filha Que não tem uma ponte De referência Eu era uma filha tão fora da casinha Que eu batia na minha mãe Eu falava palavras De baixo escalão Para minha mãe Você vai dizer Por que pastora? Porque é o que eu aprendi Dentro da minha casa Dentro da minha casa Eu não aprendi o que é que logio Dentro da minha casa Não era nem pavio curto Era sem pavio mesmo Só na minha casa A minha mãe estava na rua Eu arrancava a roupa da minha mãe Eu gritava com a minha mãe Eu vinha vindo com as dores Do escrupo Com as dores Do abandono Querendo descontar Tudo em cima daquela mulher A minha mãe ficou viúva Com 35 anos de idade Que bom que tem vários Adolescentes Aqui do meu lado A minha mãe Ela tinha de tudo Para reconstruir a história dela Ela tinha de tudo Para ter a oportunidade De refazer a história dela Mas eu Não deixei Eu tinha ciúmes Da minha mãe Minha mãe começava a namorar E eu começava a ficar endemoniada Eu caía Eu vomitava Eu tinha febre Eu começava a soltar palavrão Eu dava no namorado dela Eu batia Eu jogava as coisas na cara dele Ô adolescente Quando eu fiz 38 anos de idade A minha mãe já estava Com seus 60 anos Passou uma vida toda Cuidando de mim Cuidando do meu filho Quando eu fiz 38 anos de idade Eu casei Pastor Passei a mão Nas minhas coisas E fui embora Viver a minha vida Ficou minha mãe Sozinha lá em casa Quantas das vezes Minha mãe chegava para mim Após um culto Da escola dominical E ela dizia Filho eu vou almoçar Na sua casa hoje Eu pastora de igreja Eu dizia Não mãe Hoje eu fui convidada Para almoçar na casa De fulano de que tal Minha mãe teve que viver A dor do abandono Eu estou dando uma dica Para você adolescente A sua mãe independente Se ela casar com outra Ela vai continuar sendo sua mãe Deixa ela reconstruir A vida sentimental dela Não para com essa manha De que você tem ciúmes A sua mãe Que a mãe é só sua Não ela pode namorar Não Estou falando para a mulher solo Que você pode namorar Que você pode reconstruir A sua história Eu estou falando para a mulher viúva Para a mulher divorciada Para a mulher solteira O que você não pode É fazer o seu coração Ser uma arca de noé A cada semana Está entrando um homem A cada semana Está alguém mexendo Com seus sentimentos Mas você tem direito De recomeçar A sua vida sentimental Novamente Ah, e você adolescente Segura as suas emoções Tenha equilíbrio Para aceitar Que a sua mãe Tem direito De viver o novo Daí eu e a minha mãe A minha mãe está envolvida Ali no espiritismo Eu lembro que Uma certa feita Os meus avós Meu tio foi buscar A minha mãe E falou Sua mãe vai para Santos Comigo Meu tio e a minha tia Passado mais ou menos Quinze dias O meu tio Meus avós Vêm me buscar em casa Dizendo Olha, você vai buscar Sua mãe Lá em Santos Eu vou com meus avós Em Santos Eu chego lá Eu encontro O meu tio A minha tia A minha mãe Algumas pessoas Incorporadas Eu vou abrir um parênteses Para poder tentar explicar Quando nós estamos Quando frequenta-se O terreiro de um bando O candomblé Uma religião De matriz africana As pessoas que levam O codinome de cavalo São pessoas que incorporam Espíritos Aqueles que servem Que colocam a pinga Que acendem a vela Eles tem o nome de cambolo Mas aqueles que recebem Tem o nome de cavalo Eu já quero dizer algo Maravilhoso aqui nessa noite Lá para o diabo Você é cavalo Mas aqui para Cristo Você é filho Não, não Talvez você não entendeu Eu vou repetir No inferno Satanás está dizendo É meu cavalo Deus está dizendo Pois eu tiro teu pai Do que é pesado E entrega o meu Que é leve Porque tu és o meu Se eu fosse você Eu estava dando glória Se eu fosse você Eu estava expressando Toda a minha gratidão Porque você não é Qualquer um Você não é cavalo De Satanás Mas você é filho De um Deus vivo Eu vejo minha mãe incorporada A minha mãe está torta Ali no terreiro Ela está Deformada Enquanto ela está torta Ali no terreiro Eu vejo os cambonos Escarrando no chão E a minha mãe Lambendo naqueles carros Eu vejo o cambono Soltando galinhas vivas E a minha mãe Pegando a galinha E rasgando a galinha Viva No dente E bebendo sangue Sacrifícios Que eu vejo a minha mãe Ela diz assim Confunda o inimigo Mesmo que você Quem veio para confundir o inimigo Eu disse Glória a Deus Aleluia Aquela casa Deformada Obrigado porque isso aqui Não está dando conta Aquela casa Deformada Aquela casa Fora dos padrões Espirituais A minha mãe Entregue Oprimida Naqueles orixás Naqueles exus Ela faz uma entrega Do meu corpo A um espírito Eu não vou dar o nome dele Porque eu vim aqui Só para glorificar Deus Dá uma olhada Para a tua mãe Diga Eu vim aqui Só para glorificar Deus Minha mãe no meio Aleluia A minha mãe no meio Daquelas dores Vendo a filha De doze Treze Quatorze Quinze anos Eu já era prostituta Eu já era uma menina Que bebia em torno De três litros de pinga Por dia Eu não Prostituta não Porque a prostituta Muitas das vezes Ela cobra Para dar prazer a alguém Eu era praticadora De sexo ilícito Eu entregava o meu corpo A deriva Eu era alcoólatra Dormi por diversas vezes Na rua Era ladra Era uma pessoa Totalmente Sem caráter Nessa deformação De caráter Nessa deformação De mulher Eu escolhi o melhor lugar Para derramar As minhas feridas Olha Arrumei esse nome hoje Agora Para derramar As minhas feridas Eu escolhi a porta da igreja Num dia de culto Bom como esse Num dia de culto Lotado Eu colocava Micro shorts Uma blusa Em cima Do umbigo E eu ia na porta Da igreja Na porta da igreja Eu sambava Eu dançava Eu tentava seduzir os pastores E eu zombava Das mulheres de Deus A minha mãe tinha feito Uma entrega A um dos exux Esses exux Viam manter Relações sexuais comigo Eu acordava Com mordidas No meio das minhas pernas Acordava com chupadas No pescoço E aí naquele dia Que eu estava Cheia de demônio No corpo Eu ia na porta Da igreja Para zombar Dos crentes Ah Quando eu chegava Na porta da igreja Tinha algumas pessoas Que eles têm O espírito Da quarta pessoa Da trindade Diga o espírito Da quarta pessoa Da trindade Eu estou falando Que aqui não tem Estou falando Que algumas pessoas Tem Nessa igreja Não tem A quarta pessoa Da trindade Ela atua Da seguinte forma Quando ela olha Para uma prostituta Ela diz Vai para o inferno Quando ela olha Para um drogado Ah o diabo Vai pegar ele Ah a pessoa Da quarta trindade Ela não sabe servir Aquela pessoa Que está endemoniada Para dizer Eu conheço um Deus Que te ama Não A pessoa da quarta trindade Tem o coração Tão endurecido Que ela não sabe Levar a palavra Mas aquela prostituta Aquela mulher Seminua Na porta da igreja Embora os adultos Virassem o rosto Para mim Uma criança Com apenas Seis anos de idade Ela vinha correndo Até mim Me abraçava E dizia Ah santão Se tu soubesse Como Jesus Te ama Ah olha Para alguém Que está do teu lado E diga Jesus te ama Talvez você está chorando Porque o Paulo Porque o Paulo não te ama Porque a Cíntia não te ama Mas eu vim para trazer Nessa noite Nesse lugar Jesus ele te ama Jesus ele não ama Por aquilo que nós somos Ele ama Por aquilo que ele fez conosco Ele nos ama Jesus ele não está aqui Para Nos acusar A Bíblia diz Que mesmo antes De nós nascermos Ele já tinha entregue O teu filho Para morrer na cruz Em favor de nós O amor dele É tão incomparável Que mesmo sabendo Que mediante As nossas imperfeições Os nossos fracassos Ele decidiu Nos amar Jesus ele nos ama Ou tem uma menina Uma moça loira Camisa bege Fica de pé um pouquinho Querida Se tu pudesse ver O quanto Deus te ama Se você pudesse ver O quanto Deus tem guerreado As tuas guerras Enquanto eu estou pregando Essa palavra Meu Deus diz assim Parece que um furacão Alcançou a vida Dessa menina E há momentos Que ela diz Deus o que faço E o eterno diz Permaneça firme Porque eu tenho O controle Dessa tempestade Enquanto tu ora Deus está com os ouvidos Inclinados Ouvindo a tua oração Enquanto tu ora O eterno Deus que é santo Ele disse assim Acalma vento Acalma tempestade Porque chegou a hora Ela só chegava Ela só chegava até mim E me abraçava E ela dizia Sandrão Jesus Te ama O dia que eu menos esperei Essa menina chega na porta Da minha casa Ela bate palma Eu vou atender Ela diz assim Sandrão Vai ter um culto Da minha igreja Eu falei É Eu já tinha assistido Alguns cultos Eu assistia culto Pela televisão Na dia dos domingos Pela manhã Quando nós não estávamos Eu e minha mãe Não estávamos na rua Coletando legumes Fazendo as bagunças Nós ligávamos a televisão E nós fazíamos caipirinha Fazia um copom de caipirinha Com gelo Colocava lá no R.R. Soares E nós ficávamos assistindo o culto Uma vez ou outra R.R. Soares dizia assim Olha você que está com esse copo de pinga na mão Deus tem uma palavra para você Eu e minha mãe Nós chorávamos Falava vai para nós Bebia pinga E escutava a palavra Ei querido Eu entendo que o meio de comunicação É uma ferramenta poderosa Para quem não conhece Cristo Não O meio de comunicação A televisão O rádio O Youtube É uma ferramenta poderosa Para atingir aqueles Que ainda não encontraram forças Para entrar na casa do Senhor Não Esse meio de comunicação Não é para mim e para você Esse meio de comunicação Foi para nós Na época de pandemia Mas agora já chegou a hora De voltar para a casa do Senhor Chegou a hora De nós vivermos em unidade Vivemos em família Agora já nós Nós não precisamos mais Desse meio de comunicação Mas as pessoas Que não conhecem a Cristo É essa ferramenta Que Deus deixou Aquela menina chega em casa E ela diz assim Eu vim Convidar você Para ir na minha igreja Eu via no culto Aquelas pessoas Caírem endemoniadas E lá no culto O pastor dizia assim Quem é você? Onde você vai? De onde você veio? E a pessoa torcia Virava E eu falei Eu vou no culto Para mim cair endemoniada Lá Vou nada Falei Tem tanta coisa Para sair em mim Que eu acho que vou ficar Uns cinco meses Virando lá Não vou nada Eu olhei para aquela menina E falei Preciso achar uma desculpa Porque aquela menina Era a única No meio da sociedade Que me abraçava Para aquela menina Eu não era uma invisível Para aquela menina Eu era um projeto Eu sou um projeto De Deus Na terra Eu não podia Decepcionar aquela menina Eu falei assim Vamos fazer um combinado Eu só vou na sua igreja O dia Que você for na minha Aquela menina Ela não sabia Que eu frequentava O terreiro de Umbanda Fih Você vai trazer O banheiro inteiro aqui Aquela menina Ela não sabia Deixa em paz Descanse Deus é bom Aquela menina Ela não sabia Que eu frequentava O terreiro de espírito Ela não sabia Que nós éramos praticantes Da religião Da seita Chamada Candomblé Mas os pais dela Sabiam Os pastores Daquela igreja Eles sabiam Então a primeira seta Que eu lancei Foi essa O dia que você for Na minha igreja Eu vou na sua Aquela menina Esboça um sorriso Tão lindo para mim Que parece que vejo Ela sorrindo hoje E ela disse para mim Se eu for na sua igreja Você vai na minha Eu falei Eu vou Ela falou Então fica tranquila Porque eu vou pedir Para o meu pastor Se ele deixar Eu vou Seis anos de idade Ela já sabia O que era Cobertura espiritual Não Com seis anos de idade Ela não era aquela Que ficava mandando mensagem No Instagram Para ver se a cartomante Gosp Eu tinha uma palavra Para ela Não Com seis anos de idade Ela não é aquela Que vai na missionária Chorar para ver Se Deus tem resposta Com seis anos de idade Ela disse Eu tenho um líder espiritual Eu vou conversar Com ele primeiro Se ele me autorizar Eu vou Ah querido Deus está dizendo Nessa noite Para de ficar Correndo atrás De cartomante Góspel Para de ficar Correndo atrás De missionário Para receber Revelação Você tem líder espiritual Que está orando Que está pagando Preço Para você ter Uma vida Vitoriosa Na presença De Cristo Aquela menina Ela vai embora E eu confesso Eu fico tranquila Eu falei Imagine O pastor dela Sabe que eu Bato tambor O pastor dela Sabe que nós Fazemos entrega Na encruzilhada Que nós amarramos O nome de pessoas Em boca de sapo Que a gente pula Sete ondas O pastor dela Sabe quem nós somos Numa noite De sexta-feira Aquela menina De seis anos Ela chega Linda em casa Chega Bem vestida Arrumada Interessante Que quem está No candomblé A noite de sexta-feira É dado como Sexta-feira Maior É onde os espíritos Os exus A linha da esquerda Eles tem mais potencialidade Para atuar É onde Fazem amarrações De desmanche De casamento De desmanche De empresas De falências É na noite De sexta-feira Que acontecem Esses níveis De trabalho Eu trouxe uma palavra Para você Lá no candomblé Precisa de uma Sexta-feira Para que o adversário Tenha força Mas o Deus Que eu e você Servimos Ele é forte Na segunda Ele é forte Na terça Ele é forte Na quarta Ele é forte Todos os dias Da nossa vida Não, não O nosso Deus Ele não precisa De sexta-feira Ele trabalha Ele trabalha na segunda Ele trabalha na quarta Ah, levanta a mão Só quem acredita Que Deus trabalha Todos os dias Da nossa vida Fica de pé Querido Fica de pé Enquanto eu estou falando De um Deus Que trabalha Todos os dias O eterno Diz assim Diga a ele Que eu sou O que assina papéis Ah não O decreto Era que de falência Que era de perda Mas Deus entrou Como juiz Dessa causa E ele diz Não tem causa Que eu perco Lamanda Bácia Quem vinha da Bacataia Subnécia Eita Arrobaram Defraudaram Mas Deus viu A injustiça Que fizeram E ele diz Descansa a tua alma Porque eu entro Como juiz Dessa causa E do causa A aranha A calça A calça está ganha Deus não perde batalha Ele vem como juiz Nessa calça Ele Descansa o coração Saia hoje De posse Da sua vitória Enquanto eu bebo água Glorifica aí Ai ajuda eu Aquela menina Ela está indo No terreiro comigo Ela está indo Bem vestida Está indo Arrumada Afinal Ela é filha de crente Pastor Ela é como assim Não Filha de crente Não pode andar Desarrumado não Para com esse negócio Da criança Para pesar um quilo E a fralda Para pesar dois Não, não Filha de crente Tem que andar bem arrumado Tem que andar bem vestido Não, não Eu fico preocupada Quando alguém diz Que serve a Cristo E anda desmantelado Eu fico Olhando Enquanto eu estou aqui Eu fico olhando Para algumas mulheres E eu começo a imaginar assim O marido dela Deve estar pensando assim Essa mulher transforme Não, porque lá em casa O que ela anda É com o cabelo cheirando Que é cebola Não, lá em casa O que ela anda É com a camiseta Eu amo minha pastora Nath Não, o que ela anda Lá em casa Sai de calça Moletom Manchado E aqui hoje Ela está toda linda Toda escovada Eu quero dizer Que você precisa aprender A ser rainha Dentro da tua casa Você precisa aprender A servir dentro da tua casa Ah não pastora Mas essa roupa Eu comprei Para culto especial Ô querido Não existe culto especial O que existe É um dia especial E qual é o dia especial? O dia que você está vivo Esse é o melhor dia Do resto da sua vida Não para de guardar Tapué, toalha, lençol Para dizer Não vai que Não vai que nada Você é que merece o melhor A sua família É que merece o melhor Nós que somos Filhos de Deus Merecemos um Eu tive uma experiência Eu tive uma experiência Eu passei Quem já passou por prova aqui? Ufa Que alívio Achei que era só eu É não Porque tem jeito Que quando está na prova Eu penso que é só ele Ai pastora Só eu sofro Ô querido Você não é a última bolacha Do pacote não No mundo tereis aflição Mas ter de bom ânimo O Deus que te escolheu Ele venceu o mundo Você também vai vencer Eu passei por uma prova De escassez Toda mulher é vaidosa Não é? E A minha vaidade Uma das maiores vaidades Que eu tenho É creme Primeiro Porque eu gosto E segundo Por conta da etenia Da minha pele A minha pele É muito ressecada Gente Do frio Eu desçaio Eu sou bicolor Perna cinza E eu preta Eu preciso de creme O creme faz parte Do meu dia a dia E eu passei Por uma prova Onde eu não tinha dinheiro Para comprar um sabonete Quem dirá um creme Eu tomava banho De sabão E passava óleo De cozinha Na perna Aquela prova Terrível E aí Deus Ele um dia Trouxe um pregador E o pregador Pregando Ele disse assim Olha Descansa o teu coração Porque a partir de hoje Eu sou o teu marido Eu falei Deus Não quero Falei Marido miserável Que não tem dinheiro Para comprar um creme Para mim Não tem dinheiro Para comprar um sabonete Ó marido Que negócio é esse Que você não consegue Pagar uma manicura Para a mulher Que negócio é Que você fala Que escova é caro Não, não Quando aquela apertadinha Do escritório passa Você cresce o zóio A sua mulher também é linda O que está faltando É investimento Solta, libera Esse caetão aí Ah não Não isso aí O arroz e feijão É obrigação A demais coisa Chama-se manutenção Você tem que ter dinheiro Para dar manutenção Para tua esposa E mulher Larga a mão De ser boba De dizer Eu me sustento Não, você casou Que o seu marido Venha ser patrocinador Da sua beleza Que o seu marido Venha ser patrocinador Da sua realeza Não tem mulher Que quer dar uma De feminista Eu fiquei doente Eu já estava bem Tinha acabado De sair de uma cirurgia Eu estava bem Já estava Querendo bater perna Até Mas a hora Que o meu filho chegou Eu até gemi Quando eu vi Meu filho entrar Eu Meu filho falou Você não está boa Mãe Não estou Ele precisou levantar Para ir no banheiro A Marina Minha amiga Que estava tomando Quando ela olhou Para mim Você não estava boa Até agora Eu falei Vou fazer manha Chegou o homem da casa Não, faz manha Não, acabou o gás Amor Não sei trocar Para de ser Essa mulher Abacaxi Acabou o gás Lá vai você E pega o gás Já troca E sobe escada E troca a lâmpada Ah não A coroa que você tem Não é para resolver problema É para brilhar É para ser chique É para ser magnâmica Não amor Acabou o gás Pastora Se eu falo para o meu marido Que acabou o gás Leva cinco dias Para ele trocar o gás Começa cinco dias Comprar Almoçar fora Para ver se ele não fica ligeiro Homem Para de ser banana Seja provedor Da sua casa Seja um homem ativo Um homem que enxerga Antes da esposa pedir Um homem que quando sai na rua Sabe trazer pelo menos uma bala E dizer Eu estava na rua Lembrei de você Eu te amo Está aqui mulher Seja o provedor da sua casa E eu naquela prova Naquela luta Deus falou para mim Eu sou teu marido E eu falei Deus eu não quero Falei Marido pobre Não não Falei A pobreza aqui em casa Está terrível A pobreza aqui em casa Não está tendo sabonete Deus Não está tendo creme Senhor A pobreza Graças a Deus Graças a Deus Que eu perdi meu cabelo Num estresse E eu tive alopecia Porque eu fico pensando Se eu tivesse esses breques Se eu usar esses breques É caro E eu falei Deus do céu E o que eu vou fazer Deus falou Descansa Eu sou teu marido Uma das primeiras Deus Ele trata comigo Da seguinte forma Quando está acabando Sabonete Creme Perfume Eu sempre ganho Pastor Eu não sei nem o que é Tomar banho de dove Que eu acho dove chique Eu tomo banho de boticário Natura para cima Pastor A senhora compra Magida Meu marido É quem dá para mim Ah não Eu não tenho dinheiro Para isso É meu marido E nenhuma dessas O meu marido Ele me presenteou Com aquele perfume Do sapatinho Carolina Herrera Olha aí Dois milhões de pessoas Vai ouvir falar Em nome desse perfume Manda um para mim aí Carolina Eu peguei aquele perfume Da Carolina Herrera Eu coloquei dentro Do meu guarda-roupa Quando eu ia sair Para trabalhar Eu passava outra marca Não vou falar Porque Passava qualquer outra marca Mas no dia De Santa Ceia Eu pegava aquele Vitrinho de Carolina Herrera Eu apertava Tão devagar Com tanto medo Que ele saísse Porque eu queria Que rendesse o perfume Então sabe aquela coisa Assim Já estou perfumada Economizando o perfume Para durar 218 dias A minha sobrinha Vem passar as férias Em casa Quando Eu estou trabalhando Eu ligo para minha sobrinha Adolescente Quem é mãe de adolescente Adolescente Eu ligo para minha sobrinha E falo para minha sobrinha Fica pronta Que a tia vai pregar Lá em Sorocaba E não vai dar tempo Para a tia fazer muita coisa Então você já toma banho Troca de roupa Passa perfume Faz tudo o que você tem De fazer Porque a tia vai chegar E já vai Ela falou Tá bom tia Quando eu cheguei em casa Era um bom ar Eu falei Deus que cheiro é esse Meu coração disparou Deu falta de ar Eu falei Estou sentindo Um negócio estranho aqui Eu falei para ela Fim Ô Lara Ela Oi tia Eu falei Você passou Perfume Ela falou Passei Eu falei Perfume Você passou Minha amada Ela falou Ai tia Aquele lindo do sapatinho Gente Meu coração Parece que ia sair para a boca Eu fui olhar Eu vou aumentar Ai ela passou Uns 10 ml Ai ela passou Eu olhei para o sapatinho Assim Falei Deus eu não vou cultuar Sem condições Quando eu quis chorar Daquele perfume Meu Deus disse para mim Eu dei para você Você não usou Porque você não quis Ah interessante Que todas essas bênçãos Todas A bênção da paz Da saúde Da prosperidade A bênção do amor Está tudo aí para a gente usar A gente não usa Porque a gente não quer Não porque a gente prefere Fazer confusão Fazer fofoca Andar de cara feia Ô querido Começa a usar a bênção De hoje Hoje Começa a usar a bênção De agora No seu presente Viva a alegria Da bênção De hoje Aquela menina Ela está levando Uma mulher destruída Para o terreiro Seis aninhos de idade Segurando na minha mão Ela me leva Até a minha igreja Eu a levo Até a igreja Quando chega ali No terreiro Eu coloco ela No primeiro banco E eu digo Comigo Eu falei assim Coitado desses crentes Ela vai ficar Tão endemoniada Que E a igreja Vai precisar Fazer culto De libertação Para livrar ela Dos espíritos Do mal Eu coloco ela No primeiro banco Da igreja Nós entramos Na parte do terreiro Aquela parte Fechada Com cortina Começamos a colocar Os aparatos As roupas Dos guias Ali dos exus Para começar A riscar o ponto Tem uma moça Que está de vestido Eu acho que é chocolate Essa cor Caputino Não sei Na minha época Era tudo marrom Mas agora É tudo diferente Fica do seu lado Cutuca ela Você negra Yes Eu fui para a Inglaterra Aprendi a falar inglês Yes Enquanto eu estou falando Dessa menina O meu Deus diz assim Diga para ela Que eu sou o médico Dos médicos Alabando Alabando O Deus da cura Está descendo Nessa noite E vindo ao teu encontro Alabando Subinécia De que rebássia Não haverá morte Não haverá morte Porque o Deus da cura Entrou Ah não Disseram que é macumba Que é barrar o nome Não sei aonde Deus está dizendo Eu vim para quebrar Toda maldição lançada Sobre a tua vida E manifesto A cura emocional E física Sobre a tua história Diz o Senhor Aleluia Se é para Jesus Tem glória Se é para Jesus Tem aleluia Ah se é para Jesus Aquela menina Ela entra no terreiro Eu coloco ela No primeiro banco Eu entro dentro Nós colocamos as roupas Os aparatos Começamos a bater tabaque A mãe maior A mãe maior Que tinha vindo Da cidade do Rio de Janeiro Está no terreiro Aquele dia Aquela mulher Ela Nós dizíamos Que ela tinha As sete saias E não vai dar tempo Para explicar Isso também não é importante O importante é que a gente Tem os 66 livros Aquela mulher Ela está ali E quando nós abrimos A cortina Nós começamos a bater A tabaque E arriscar o ponto No chão Aquela menina Eu percebo Que ela está De joelhos E quando ela está De joelhos Quando ela percebe O barulho Quando ela percebe O barulho Dos tambores Ela levanta Senta E coloca a bíblia Dela no colo Nós começamos A bater o tabaque E arriscamos O primeiro ponto Nada aconteceu Começamos a bater O tabaque De novo Jogou pólvora No chão Pinga Nada aconteceu Batemos o ponto Pela terceira vez E nada aconteceu Aquela mãe maior Ela para Ela olha Para as pessoas Que estão ali Para tomar passe E ela diz Quem é essa menina? Quem trouxe ela? Eu digo Fui eu Ela diz Então tire ela daqui Porque o que está nela É maior Do que o que está em nós Ah Eu estou declarando Nessa noite Sobre a tua vida Não chega macumba Não chega bandinga O que está sobre você É maior Não grita Pro céu ouve O que está Sobre você É maior Faz barulho Para o céu entender Que você já Faz barulho Para Deus saber Que você diz Não tem ferramenta Preparada Contra mim Que vai prevalecer Deus é maior Deus é maior Deus é Não existe Deus Não existe Deus maior Do que o nosso Deus Não existe Deus maior Que o nosso Deus Eu saio dali Com uma menina de seis anos Segurando na minha mão E perguntando Quem é esse? Que parou o inferno Para que a glória dele Fosse manifestada Quem é esse? Que manifestou a graça A bondade dele Para que a glória dele Fosse revelada em nós Você fica de pé querido Você fica de pé Enquanto eu olho para você Eu vejo algumas pessoas Que te chamam de sonhador Te chamam até mesmo Pela falta do meu vocábulo De aventureiro Sabe a pessoa Que é atrevida Que parece Que não mede as consequências E você já quebrou muito a cara Você tem um coração bondoso Desprendido Já suportou a dor do roubo Já suportou a dor da traição De amigos que batiram na sua costa E esses mesmos traíram a tua confiança Mas hoje o Deus que é tão poderoso O Deus que é tão grande Ele veio aqui para assarar essa dor da tua alma Ele é mandabaiasai Tôe Que binefaiasubinécia Algumas pessoas dizem Ah, é que ele é criança É imaturo Não, é porque tu tem um coração derramado Na presença de Deus Você não tem malícia Você não tem maldade E Deus está dizendo Assim seja como José Volte a sonhar Porque eu sou Deus Que realiza sonho Volte a sonhar Porque sou eu Deus Que realiza o sonho Eu tenho um grande projeto Na tua vida Apenas volte A sonhar Aquela menina Ela segura na minha mão Nós estamos saindo do terreiro E ela não pergunta nada Ela apenas segura na minha mão E quando nós estamos caminhando De volta para casa Ela diz assim Sandrão Eu vim para a sua igreja Agora você vai na minha Pensa numa mulher que temeu Vocês estão risadas Porque não é vocês Pensa numa mulher que sentiu medo Eu lembro a primeira vez Que eu entrei na igreja Parece que meu coração Ia sair para a boca Eu ficava segurando Na lateral da cadeira Dizendo Diabo Em nome de Jesus Não pega eu Em nome de Jesus Não deixa eu passar vergonha aqui Eu assisti o culto Eu chorei Eu senti a presença de Deus Eu recebi a palavra Eu só não aceitei Jesus Você vai dizer Pastora Sabe qual é o defeito nosso? A gente traz a pessoa para a igreja E depois parece que a gente quer Socar Jesus nela Você parece que quer Obrigar a pessoa A andar no caminho Não, você já fez a sua parte Você trouxe Ela já ouviu a palavra Ela já recebeu Ela já entendeu No tempo certo Essa semente vai brotar Não, não precisa ficar falando nada não Não precisa ficar jogando na cara não Ai você vai para o inferno Você não tem a chave Nem o diabo tem a porta A chave da porta do inferno Você vai ter? Não, deixa Abraça Acolhe essa pessoa Eu vou ter que pular um tantão Do meu testemunho Para chegar na minha conversão Eu me converti Por conta de uma enfermidade Da minha mãe Depois de muitos anos Deus visitou a minha mãe Com câncer na cabeça Nasceu atrás da orelha da minha mãe Um nódulo do tamanho De um ovo de codorna O qual tirou toda a mobilidade esquerda Da minha mãe Há 30 anos atrás O médico disse Se mexer vai ficar sequela Vai dar ruim Então minha mãe ficou andando tensa E Deus curou a minha mãe do câncer Eu entreguei minha vida para Jesus Bêbada Entreguei minha vida para Jesus Na prostituição No vício do sexo ilícito Desenfreada Desequilibrada Coração Todo arrebentado Eu lembro que eu estava na fila do Crass Pegando a minha cesta básica Na época o nome não era Crass Na minha cidade Se armava-se serviço de obras sociais Agora que tem o Crass O Créias Que atende famílias E eu pego aquela cesta Eu estou pendendo de bêbada O pastor da igreja Ele para o carro E diz assim Ô dona Sandra Senhora quer que eu leve a sua cesta? Ele pega a minha cesta Coloca dentro do carro E vai embora Eu falo Olha como que crente é bicho sem graça Se ele vai em casa Levar a cesta O que custa ele levar eu? Ah deixa eu dar uma senha para você Tem luta que é você mesmo Que pega com a sua mão Não, começa a selecionar Quem você coloca dentro do seu carro Quem você coloca dentro da sua casa Começa a selecionar Para quem conta a sua história Não para de ser o jacaré da vez O mais bocudo Que fala mais Aprenda a fechar sua boca Não é um tal de querer fazer reuniãozinha E trazer todo mundo E aí de repente é o adultério que chega É o roubo, é a traição E aí você fala Foi o diabo Não foi o diabo não É você que está abrindo a porta para qualquer um É você que não está selecionando as suas amizades Está na hora De você começar a selecionar Quem vai entrar dentro do seu carro Quem vai entrar dentro da sua casa Aquele pastor vai embora E eu vou para o bar Eu vou para o bar E vou para o bar Revoltada Eu chego no bar Peço minha pinga E quando eu estou bebendo O meu primeiro gole de pinga Me vem a memória Minha mãe está doente Eu entro no banheiro No bar Eu dobro os meus joelhos E falo Deus Se o Senhor curar minha mãe Eu vou entregar minha vida Para o Senhor Eu vou ser crente Eu já tinha o meu filho O Jonathan Não está aqui hoje Já tinha o meu filho Eu falei Se o Senhor curar minha mãe Eu vou ser crente E nada vai fazer Eu desviar dos caminhos do Senhor No caminho No caminho Eu encontrei com uma irmã E a irmã Eu disse para a irmã assim Ó irmã Eu se Deus curar minha mãe Eu vou ser crente E a irmã disse para mim assim Você Eu toda seminua Toda rebentadona Ela falou Deus não precisa de tranqueira Eu começo a ver Que Deus é especialista Deus é reciclador Ele pega a tranqueira Faz vaso de barra E coloca tesouros Não, não Deus ele é especialista Em pegar aquilo Com o mundo Jogou fora Ele diz A linda lei de eu pegar Eu tato E faço um vaso novo E coloco tesouros Escondidos Aonde? Dentro dele Ah não Talvez estão dizendo Você não serve Você não presta Você não encaixa Eu vim aqui para dizer Eu sou a resposta de alguém Que diz assim Olha Deus escolheu você E vai ser você mesma Quantas das vezes Passou Quantas vezes Passou a noite Eu disse para Deus Não dá Não pode ser eu Me falta Eu não sou muito delicada Me falta Me falta eu Das princesas Eu sou a Fiona Das princesas Eu sou uma ogra Eu não Não gosto de negócio De segurança Atrás de mim Eu não gosto de gente Puxando eu para lá e para cá Não gosto Eu gosto de abraço Eu gosto de Ah os meninos já estão dando risada Eu gosto de abraço Mas começou a querer Fazer que eu seja pop star Me dá um nervo Me dá uma gastura Eu não gosto As vezes eu chego em igreja Tem tanta gente ali Não, não Não toca nela O que não toca nela Eu andava mijada Cagada para a rua O povo escorria de mim Agora que eu estou usando perfume importado Não toca de mim Ah Deixa eu Deixa eu Isso Milagre Me erra Porque sabe o que eu penso Naquela época que eu era alcoólatra Eu precisava de alguém que me segurasse Naquela época que eu era alcoólatra Eu precisava que alguém me desse um banho Que alguém me desse uma comida Não tinha ninguém Agora não Atrás da Sandra Alves Todo mundo quer Não pega nela Não toca nela Ah, sai de mim Me erra Deixa eu Eu vou abraçar Eu vou apertar Eu vou beijar Eu vou tirar foto Eu não quero nem saber Eu estou vivendo a vida E vou viver a vida com muita alegria Não tem nada melhor do que viver com Cristo A minha mãe Eu estou no bar E lá no bar Eu começo a lembrar Da frase da menina Olha como que o Evangelho Ganhar almas para Jesus É fácil demais Diga Ganhar alma para Jesus É fácil demais Tem pessoas que falam Ah, eu não ganho alma Porque eu não sei pregar Você não precisa saber pregar Você tem que saber amar Servir é um gesto de amor Quando eu estou aqui Eu transpirei E transpiro muito Até que eu queria gostaria De tirar Mas não posso Já que eu comprei essa roupa Para vir aqui Eu vou sustentar o look Até o final Ah, eu olhei a paleta Eu falei, eu vou comprar Então eu vou suar até o final Mas que eu não tiro Eu não tiro Sabe? Roupa é para usar Eu já ameacei Eu olhei para o pastor Eu falei, se ela aguenta o braze O que é uma camisa? Derreto Mas não saio da pose Eu Eu entendo que pregar o evangelho É servir em amor É servir em dignidade Tem pessoas que acham Que pregar o evangelho É aqui no altar Eu vejo tantos pregadores Que são cheios de Deus Só quando está com o microfone na mão Ei, você precisa ser cheio de Deus Também quando você está sem microfone Você precisa ser cheio de Deus Quando você vê alguém passando fome Fala, eu vou dar o que comer Você precisa ser cheio de Deus Quando você vê um lar destruído E vai falar Eu vou fazer uma campanha Em favor de famílias Não, você precisa Aprender a ser cheio de Deus Também em lugares escondidos Onde ninguém Te vê É nesse lugar Que a gente precisa ser cheio de Deus Eu cheguei aqui E tem uma criança Que está com o microfone Microfone prata por aí Eu falei, é isso mesmo, filho Quem gosta de microfone Tem que ir na 25 E comprar um só para ele Eu tenho o meu em casa Porque aqui eu vim para adorar Eu vim para exaltar Eu vim para servir ao Deus Todo-Poderoso Eu não vim aqui para fazer teatro Eu sei aquilo que eu não sou Eu vim apenas para expressar A bondade de Deus na minha vida E derramar sobre a sua vida Ô minha pastora Ô minha pastora Ô rebai Relebai atou Rebando aqui Elebásia de aqui Redoubia de mim Refaz Não foi fácil chegar daqui Tem momentos que eu olho para mim E eu falo Deus, como é que eu cheguei? E quando eu estou pregando essa palavra Meu Deus tem dito assim Não tem sido fácil Porque o chamado que Deus fez contigo É muito mais renúncia do que ganho Eu vejo tu renunciando sonhos Renunciando projetos Para que a obra dele continue Dando continuidade O eterno está dizendo Eu tenho visto as lágrimas Que tu derramou em silêncio As dores onde tu diz Eu sou pequena demais, Senhor Eu não sei como executar essa obra E o eterno está dizendo Eu sou grande na tua vida Alá vai a sub Que vai a saia Chou de si Eu vejo Deus entrando com uma providência De pressa dentro da tua casa Ele diz Tu não vai precisar pedir emprestado Tu não vai passar vergonha Porque o Deus da providência Entrou dentro da tua casa Eleia Chou Bidai A saia Chou de qui Descansa tua alma Eu te capacito E ainda te prospero Diz o Senhor dos Exércitos Eu estou no barbedendo Eu entro dentro do banheiro Bêbada Eu dobro os meus joelhos E eu digo assim Deus Um dia Uma criança disse que o Senhor me ama Se o Senhor me ama Cura minha mãe Que eu vou te servir Eu saio daquele banheiro Alcoolizado Eu chego em casa A minha mãe fala O pastor passou aqui Ele deixou a sua cesta Eu falei É mãe Contei a história pra ela Ela disse Eu sei Ô filha Você já viu A vida desse pastor? Eu falei Não mãe Minha mãe nunca tinha entrado Dentro da igreja Eu falei Não mãe Ela falou Olha o pastor Ele Quando vai sair pra trabalhar A esposa e os filhos Leva ele até a porta Ele beija os filhos Beija a pastora Não falou pastora Beija a esposa Parece que eles falam pais De alguma coisa Eu não entendo muito Sabe o que minha mãe Estava falando? De família Minha mãe estava falando Do respeito no lar Do pegar na mão Não, não Não estou falando De parente O seu sangue Até pernilongo tem Eu estou falando De família mesmo Daquele que não tem Teu sangue Mas decidiu te amar Daquele que não tem Teu sangue Mas decidiu Inserir no projeto Daquele que não tem Teu sangue Mas está dizendo Pode contar comigo Haja O que houver Não daquele que não tem Nada Nenhum laço Parentesco Mas ele diz Estamos de nome Minha linda Olha um pouquinho Para mim Interessante Enquanto eu estou Olhando para você O meu Deus Está dizendo assim Eu estou levantando Uma família No exterior Então é porque Não tem laço sanguíneo Relemassa Aqui rebassa Deus está trazendo Um movimento Para que tu vá Ter experiência Fora do Brasil Tu diz assim Decaia Tchou Decirra A minha família As minhas condições Não tem como E Deus está dizendo Eu não estou dizendo Que é a sua família Eu não estou dizendo Que é seu parente Eu estou dizendo Que eu próprio Deus Vou te levar Para lá Há momentos que tu olha E tu fala Eu queria viver Algo extraordinário Na tua presença E o eterno diz Eu começo a puxar hoje Eu começo a trabalhar hoje E tu vai contar Os teus próprios testemunhos Tu vai dizer Valeu a pena Porque aquilo que parecia Impossível para mim Tornou possível Quando eu depositei Toda a minha fé Em Cristo Aleluia Glória a Deus Deus é bom Dá uma cutucada No teu irmão Diga Deus é bom Ele é lindo Ele é maravilhoso Oh meu Deus Tem dia que eu procuro Palavras Para expressar Tudo que eu sinto Por ele E não acho E ainda eu falo Deus Tu é mega Master Tu é top Senhor Tu é excelente A minha mãe Está contando a história Daquele pastor E ela diz assim Por que você não pega a cesta E não dá para esse pastor Eu falei Mãe Pobre ajudar Pobre A gente vivia numa pobreza Eu falei Vai tirar daqui Para dar para o pastor Mas fui lá levar Chego lá na igreja O pastor olha Eu bato palma O pastor espia Ele fala assim Deus já tinha dito Que você viria Ele vem ao meu encontro Ele pega a cesta E fala Entra Me coloca dentro da igreja Chama seus filhos Sua esposa E ele diz Eu quero orar pela senhora Eu estou bêbada E estou semi-nua E eu falei Eu quero Eu dobro os meus joelhos E a oração que ele faz É essa Senhor Está aqui a tua filha Que fez uma oração No banheiro Daquele mar Na hora Eu fui batizada Com o Espírito Santo Na hora A graça e a bondade de Deus Foi derramada Sobre mim Como que fosse Um relâmpago De transformação Dentro da minha vida Eu levantei Daquele cinto De bebida De cigarro Eu levantei Completamente Transformada Eu estava olhando Aquelas borboletas E eu lembrei Da minha transformação Porque mudança O que acontece Do lado de fora Transformação É o que vem De dentro Para fora Não Mudar o seu jeito De vestir Mudar o seu jeito De andar É fácil demais Difícil é mudar O seu caráter Difícil é ser moldado Por Deus Ser tratado E falar assim Não Não sou mais eu Quem vivo É Cristo Que vive Dentro De mim No meio Daquela mulher Alcoólatra Cheia de dores Deus me derrama Da tua graça A noite Eu já estou na igreja De shorts curto Brusa curta Mas sã Sem nenhum cheiro De cigarro Sem nenhuma bebida Adorando a Deus No segundo dia Eu estou do mesmo jeito Seminua Sã Adorando a Deus Terceiro Quarto Quinto Sexto dia Eu estava numa igreja Sarada Uma igreja que não apontava Os meus pecados Ei querido Para de apontar Pecado dos outros Você não está dando conta Nem do seu Para de apontar Dos outros Eu sentava No meio das irmãs Com os pernão De fora A barriga de fora As irmãs me abraçavam Trazia para perto Algumas delas Aquelas senhorinhas Do coque Pegavam um pouco Da saia Dava uma Uma ajeitada Para descobrir a parte Da minha perna Um metro e setenta Um só de perna Tentava cobrir Até que um dia Uma moça Muito chique Que negra Você sempre tem aquela irmã Que é a mais chique Ela chegou para mim E falou assim Querida Vai ter um chá Em casa Das amigas Você não quer ir? Eu falei O que é isso? Primeiro que eu não sabia Que era amigo O que é isso? Ela disse assim A gente leva um prato De salgado doce E um refrigerante E aí a gente leva as roupas Que a gente não usa mais E a gente faz troca das roupas Eu falei É Ela falou Eu quero Eu não tenho dinheiro para o prato Mas eu levo o refrigerante Ela falou Tá bom Eu peguei meus micro shorts Peguei minhas mini brusas Porque era o que eu tinha A igreja já tinha entendido Que eu não estava indo ali Para afrontar Era o que eu tinha Talvez você está olhando para alguém E está dizendo Nossa, olha a roupinha que ela veio É o que ela tem Você precisa ter um pouco de empatia Olhar no seu guarda-roupa Que está com 280 vestidos E você nem usa todos E falar Eu vou levar um para servir Eu vou levar um para colocar Não, não Para de trazer no bazar Roupa de político Roupa de propaganda Não, não Traz no bazar roupa boa Traz no bazar roupa nova Não para na campanha de quilo Trazer feijão que vai vencer no outro dia Traz comida boa A igreja não precisa do teu resto A igreja precisa da tua excelência Eu fui naquele chá de amigas Cada dia tinha uma mesa Elas colocaram as roupas delas E eu também coloquei as minhas Nós fomos tomar chá Conversamos Oramos Louvamos a Deus E aí ela falou assim Agora é a hora Da gente fazer a troca de roupa Elas levantaram depressa Passaram a mão no meu short Nas minhas brusas Não deixou nenhum O que sobrou para mim Foi uns terninhos Uma saia No outro dia Eu já estava linda na igreja E eu nem percebi Através da sabedoria delas Eu nem percebi Que elas estavam cuidando de mim Eu nem percebi Que elas estavam servindo Para que eu viesse Servir melhor no reino Eu nem percebi Que elas estavam dizendo Eu sei que você não tem Mas eu não quero Que você passe vergonha Eu quero que você Se sinta inserida No nosso meio Ei Jesus não te trouxe aqui Para você passar vergonha Mas ele te trouxe aqui Para dizer Se sinta inserido No nosso meio É isso Se é para Jesus Pode aplaudir mais forte Se é para Jesus Pode dar glória A igreja tem que ser inclusão E não exclusão Imagina Eu cheguei na igreja Eu já era mãe solteira Já tinha o meu filho Com seis anos de idade O maior desafio Que eu enfrentei Pastor Eduardo Rogério Foi ser líder de jovens Uma prostituta Nova convertida Se perguntasse para mim Onde está o livro de Gênesis Eu não sabia Mas o pastor olhou para mim E falou Você tem um chamado Eu vou colocar você Para liderar os jovens Falei Eu? Sabe quantos jovens tem na igreja? Três jovens Eu liderei os jovens Durante um ano e oito meses Quando eu deixei os jovens Que eu fui para outro departamento A maturidade vai trazendo Outras responsabilidades Quando eu fui para outro departamento Eu deixei 85 jovens Todos os anos Quando eles fazem festa O nome do grupo é Vencendo pela fé Os filhos deles Os filhos deles Quando fazem festa Eu chamo eu para pregar Aí vamos chamar Nossa líder master Eu falo Não, a terceira idade Vocês estão dizendo Né? E aí eu olho Eles já estão casados Já estão com filhos Eu fico olhando E falo Como pode uma ex-prostituta Deus mudar tanto O caráter dela A ponto de ter capacidade De mexer com o caráter de outros Ah meu Deus Sabe o que eu estou dizendo Para você Demônio a gente expulsa Mas caráter a gente trata Não, nem tudo é demônio As emoções Procure um terapeuta Procure alguém que ajude A cuidar do seu caráter Para você poder servir melhor Ao Senhor Tira esse negócio De inferioridade Porque eu não sirvo Porque eu sou feia Porque eu sou gorda Você não é gorda Nada Você usa o tamanho Extraordinário A Bíblia diz Que quem confia no Senhor Ele vai engordar É por isso Que nós estamos engordando Não é gordura É excesso de confiança Eu falo para Deus Eu não estou gordo Eu estou muito confiante Ai Estava tomando uma injeção Para emagrecer Cara Emagreci 5 quilos Falei Ah vou comer Ah Parei com isso Estava gastando milhão Injeção Para não perder 5 quilos Eu perco sem fazer força Perco nada Eu perco Mas o problema É que eu encontro de novo O Senhor Através dessa ação Do pastor Através dessa ação Da igreja Deus curou a minha mãe Minha mãe foi curada Do câncer cefálico Eu e ela Após um culto em casa Minha mãe com um litro de pinga Atrás do botijão de gás Encurtando Ela Pega É sua garrafinha Essa chique Olha Ela já entra Internacional Já tem a garrafa da minha É profético isso A minha mãe Ela chega da rua Com uma garrafa de pinga Dentro de um saco De papel Lacrado Naquele dia Vai ter culto em casa Aí eu digo Para minha mãe Mãe não bebe Porque As irmãs vão vir aqui E as irmãs são um povo cheiroso São bonitas A minha mãe Ela fala assim Olha Eu não vou beber agora Mas quando essas filhas de Deus Saírem daqui Não foi filha de Deus Que ela falou Quando essas filhas de Deus Saírem daqui Eu vou Eu vou beber Ela pega o litro de pinga Lacrado Dentro do saco de papel E coloca atrás Do botijão de gás O culto acontece A minha mãe chora Grita Demônio Manifesta naquela casa Mas a minha mãe Não entrega a vida Para Jesus Quando acaba o culto A minha mãe fala Graças a Deus Que essas irmãs Fão embora Eu não vi a roda De tomar minha pinguinha E ela vai atrás Do botijão de gás Pegar a garrafa Do jeito que ela colocou Lacrado Fechado Dentro do saco de papel O litro de pinga Estava completamente vazio Ela começa a chorar E ela diz Sandra do céu Quem é esse Deus Que você serve Eu quero aceitá-lo Como o único E suficiente Salvador Da minha vida Ai sabe o que eu estou dizendo Os sinais e maravilhas Vão alcançar tua casa Os sinais e maravilhas Vão alcançar sua família Há os sinais e maravilhas Eu tinha 45 dias De evangelho Eu já tinha pregado Contado parte do meu testemunho Da libertação Na praça Pessoas aceitaram Jesus Eu já estava caminhando Com 45 dias Eu já estava envolvido na igreja E o meu pastor Quando ele ia orar Ele dizia assim Porque o beneprácito O benevolente O inefável E eu não sabia nada disso Eu lembro que um dia Cheguei para o pastor Eu falei para ele assim Pastor Quando eu estiver firme Em Deus mesmo Eu quero ser pastora Sonho Jamais pensei que ia ser Mas eu queria ser E ele falou para mim Aquele que deseja Psicopato Boa coisa deseja Eu falei Não, não é isso não Que eu quero Eu quero só ser pastora mesmo E ser psicopato Aí eu não sei se eu quero Então quando minha mãe Recebe aquele milagre Do litro de pinga vazia A primeira coisa Que a minha mãe pede É ore por mim Eu falei Como que eu vou falar Benevolente Que eu não sei o que é Falei O que eu vou orar Então eu falei Eu orei assim Senhor Minha mãe já te aceitou Amanhã meu pastor Vem e ora por ela E nós fomos dormir Quando é de madrugada Deus me chama por lá Eu vou num canto Da minha casa Na sala Especificamente Num sofá E eu dobro os meus joelhos E começo A chorar E falando para Deus Eu não sei como falar Eu não sei como expressar O meu amor por ti Falando do meu jeito Senhor perdoa os meus pecados Porque se tem uma coisa boa Que o verdadeiro cristão tem É todo dia pedir perdão Do pecado Não Quando a gente se sente Bastard Top Que não peca A gente já está Desviado Então é bom A gente lembrar Que a gente é pecador Temos pecados Diferentes Mas somos pecadores E eu estou ali Pedindo perdão Dos meus pecados Deus falou para mim Levanta E vai orar pela tua mãe Eu levanto Eu chego até minha mãe Eu não sei o que fazer Mas eu chego até ela Coloco as mãos sobre ela E faço essa oração Pai nosso Que estás nos céus Seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso Perdoa as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixe Cair em tentação Mas livrarmos do mal Pois teu é o reino O poder E a glória Para sempre A minha mãe começa A ter uma crise convulsiva Ela vomita uma bola Onde tem gilete Cigarro Cabelo Ai eu fico desesperada Vou chamar o pastor O pastor entra ali Dentro de casa Estoura aquela bola Sai um odor fétido O pastor coloca as mãos Sobre a minha mãe Minha mãe começa a ter Uma crise convulsiva Até que ela desmaia E passa por um sono profundo O pastor fala assim Pode dormir tranquilo Porque chegou Libertação E salvação Para tua casa Eu quero declarar Nessa noite Pode dormir tranquilo Chegou libertação E salvação Para tua casa Pode dormir tranquilo Não seja profeta Para tua irmã E diga Chegou libertação E salvação Para tua casa E salvação 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 E salvação